Existem vários fundos de investimento em que existem os previsores do futuro que vão querer investir meu dinheiro e me entregar uma altíssima rentabilidade. Eu, Vinícius Marinho, e toda a nossa legião de investidores sempre em alta, o que a gente faz? A gente só investe em fundos passivos, certo? Justamente porque quem domina os nossos investimentos somos nós mesmos. Pensa bem, quem é a única pessoa interessada nesse mundo em que tu tenha rentabilidade nos seus investimentos? É só tu. Ah não, Vinícius, mas as pessoas são boas, tu não quer rentabilidade? Eu quero, com certeza, sem dúvidas. Só que com quem que tu pode contar? Só contigo mesmo. A única pessoa que tu pode ter certeza absoluta que realmente se importa com o teu dinheiro, com os teus investimentos, é tu mesmo. Por isso que tu tem que ter o controle disso. Tu jamais, quem tem filho vai me entender. Tu jamais vai terceirizar toda a educação do teu filho para um profissional, para uma escola. Jamais. Por quê? Porque tu te importa, aquilo é uma prioridade. Então, se o investimento for uma prioridade para ti, tu que tem que tomar as rédeas e tomar conta dele. Tchau.